Olá lindinhas e lindinhas, no vídeo de hoje eu estou aqui na praia com o meu pai e hoje eu vou pilotar um drone. E pai, qual tipo de drone que eu vou pilotar? Filha, você vai pilotar hoje esse drone, que é o AirPath 1.0, um dos primeiros drones que veio para o Brasil. Esse drone, por ser um dos primeiros a ser lançado, ele é difícil de pilotar, só pode ser pilotado através do aplicativo pelo celular e ele possui uma câmera de baixa resolução. Mas para nós que somos iniciantes, eu acredito que ele será um ótimo desafio. Vamos lá? Vamos! Primeiramente, filha, nós temos que colocar a bateria no drone. Eu tenho um pouco de medo de o drone que reina na água. Está longe da água. Está longe do mar. Bateria colocada, agora vamos colocar a proteção do drone. Como podem ver, ele já ligou. Ele liga automaticamente. Tem umas luzinhas aqui embaixo. Agora, vamos pegar o aplicativo no celular. Vem aqui, filha. Este é o aplicativo. Vem, filha. Vamos nos afastar um pouco do drone. O pai acha que para poder ligar e ele voar, tem que apertar esse botão. Tem que, óbvio, você não quer apertar? Sim. Agora é você quem vai pilotar. Cadê? Eu acho que tem que apertar esse botão verde. Aperta aí para ver o que acontece. Ai! É isso mesmo. Filha, você está pilotando. Para cima ele vai com a aula. Olha, agora a Grazi está fazendo ele para frente. Para cá, Grazi. Filha, não volta! Volta, filho! Para trás. Filha, deixa o pai tentar pilotar um pouco. Pessoal, aos 200 metros da gente, tem um ninho de coruja. Ai, meu Deus! Só que nós estamos todos perdidos. O drone está indo no sentido contrário. Ai, meu Deus! Eu vou tentar levar o drone até as corujas. Gente, é muito difícil pilotar esse drone. Olha a imagem dele. Olha nós aqui. Pega! E aí Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois ainda, quando estava trazendo ele, ele fugiu da minha mão. Muito engraçado, mas esse é um drone fugião. Se vocês gostaram... Drone fugitivo? Se vocês gostaram do vídeo e quiserem que nós façamos outros vídeos com drone, coloquem aqui embaixo, deixem a sua sugestão. Nós iremos treinar mais para trazer novos vídeos. Eu prometo que eu vou treinar mais para ficar mais boa e trazer mais vídeos para vocês. Olha, drone está todo sujo de areia. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like. E um beijo bem grande para todos vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.